A gente vai pegar o ataque Olha aí! 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 Tem muito dano! Estourei isso aqui ó! Cara aqui comigo! Cara aqui comigo! As costas! As costas! Peguei! 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 Não precisa de vocês dois! Boa Coronel! Vixe! Coronel tá demais hein! Meu Deus do céu! Cadê você? Que isso gente! Não precisa fazer nem nada! Só manter a cora na cabeça! Obrigada! Cadê você? Tá com um shield? Como é que você tá? Uhum! Muito obrigada! Muito obrigada! Meu Deus! Tô no meio do fogo cruzado! Tô no meio do fogo cruzado! Tô no meio do fogo cruzado! Vai atirar no meu camarada? É só louco! Vai dar cobertura gente! Mata em um! Lá, 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 lá! Corre! Eu vou, eu vou... Cara, eu não vou conseguir! Ah! Eu não acredito que eu morra de novo! Não, 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 não! Não, não, não! Eu me recuso! Vai não! Ele correu! Ele correu! Tá na frente! Tá na frente! O cara não morre não, irmão? Errando todos os meus tiros Peguei ele aqui Nossa senhora Não vai, não vai, não vai Vou pescar, vou pescar Ok? Ok, vamos Boa Ô Van, eu achei o urso lá, o urso americano Comigo, ele é de dentro Olha, deixa comigo, deixa comigo Tá bem, tá bem Nossa senhora, gente Lá, ó Pulou, 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 atorei ele Aqui embaixo, aqui embaixo Estourei, estourei, estourei Do dentro Nossa, que duzentão Ai, vou morrer Do dentro Vem, vem, matei Nossa, jogou muito Gente, clipe aí, vocês estão jogando demais Que isso Ó, eu cinco Que isso, eu não fiz nada Ó, tem barril aqui Esse mini é foda, mano Ele falou o que? Ele falou o que? Eu tô passando, pirana Ai, comei, comei Eu vou tomar da onde? Olha os caras, lá, lá em cima O melhor é que esses caras aqui Que são mais botezinhos Eles tem muito material Eu também, eu tô com material aqui Tô com mil de material também Estourado, hein Olha, estourado Peguei ele aqui, ó Cadê? Aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Que isso, irmão Que a paz esteja com você Clipando